Eu faço nas listas que adoro ver sangue Espalhado pelo chão do banco de anormais Faltado com um atador que me segura a corte Para poder fechá-lo ou consumir morte Muitas crianças vão morrer Pelas mãos derrubar de meidão Onde eu tenho que estar aqui não saber O imundo poderão Ninguém é meu igual 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 Obrigado.